Da terrinha, chamada Paraguai, Paraguai, o que há de ladrão nesta terra, que há de ladrão de Cochola naquela terra também, mandaram um embora, mas ficou o outro, e ninguém resolve merda nenhuma. Não gostou? Oh, beija-me. Ah, gostosa. Coloca o vagabundo no ar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ei, Paraguai, quando será que tu vão devolver nossos coxos roubados, Paraguai? Lá tem gente muito boa, mas também está cheia de ladrão. Agora eu pergunto ao Paraguai, eu tenho cara de palhaço, e eu sou palhaço. Vocês lavam-me coxos, engarqueiam os nossos coxos e não devolvem. Ora, Paraguai, cambada de ladrão, ladrão. Sabe o que eu estou pensando? É que tantos brasileiros têm os seus carros roubados e são levados para o Paraguai. Aí vai lá o turma, o secretário de segurança de São Paulo, o secretário de segurança do Rio, que está lá na, o doutor Faber também, e eles pegam a mão naquele hotel bonito lá de Foz do Iguaçu, do doutor Veloso, um hotel bonito em piscina, cada mulherada bonita. Aí eles se reúnem lá, comem, bebem, dormem, aí chegam uns homens lá do Paraguai que dizem que é autoridade, que eles pegam, sentam tudo na mesa, comem caviar, comem bolinho frito, bolinho de bacalhau, camarão com a bunda suja, tem um monte de trem que eles comem lá. Aí eles assinam um pedaço de papel e dizem assim, olha. Aí eles chamam toda a imprensa brasileira e dizem assim, olha. Nós vamos devolver os carros roubados no Brasil, que estão no Paraguai, nós vamos mandar para o lado de lá. E os carros roubados do Paraguai, que estão no Brasil, vocês mandam para o lado de cá. Você acredita? Eu estou com um sapo cheio de ver essa história, meu Deus. Ai, minha mãe. Ai. 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 Não, 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 não. Você teve seu carro roubado? Você teve? Ele está no Paraguai. Esse vagabundo que teve agora a pouquinho aqui, roubou 300 carros. E o seu carro, tira esse vagabundo aí. Tira! e o seu carro está no pano tchau eu volto amanhã a seis de quilo até lá, beijos